Estamos aqui no salão de eventos Edson Antônio Velano e vamos falar com José Antônio da Silva, ele que é superintendente regional da Caixa e que está organizando aqui um evento falando sobre a segurança nos bancos. Qual que é a importância de trazer esse evento hoje aqui para a UFENAS? A gente traz para junto dos gerentes dos bancos a polícia. Então nós estaremos aqui hoje com todos os gerentes gerais da Caixa Federal do Sul de Minas, são mais de 50 gerentes e com a presença das três polícias, Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Esses policiais passarão para a gente algumas atitudes, alguns comportamentos que poderão nos mitigar alguns riscos. Com relação ao cliente, a gente pede o cliente o seguinte, para não pedir ajuda, né? O cliente pede ajuda para quem? Ele tem que pedir ajuda só para o empregado de Caixa, para o empregado do banco, o empregado está com um crachá, por exemplo. Então se ele quer pedir uma ajuda para fazer um saque, pedir uma ajuda para fazer um depósito ou qualquer outro movimento, ele fazer isso via empregado do banco, o empregado está identificado com o crachá, não pedir ajuda do terceiro e jamais passar a senha. Outra atitude importante é com relação aos e-mails. É muito comum, às vezes, o cliente reclamar que ele abriu um e-mail que ele recebeu do banco X ou do banco B. Os bancos, especialmente a Caixa, não encaminham e-mail para o cliente. Então assim, não abra e-mails porque não são e-mails nossos. O risco é muito grande.